Música Está aí para você que nos acompanha a partir de agora mais uma vez Aqui no nosso canal da Ponteira Rádio Web, através do Youtube E hoje, aliás, desde ontem, a equipe do DMAI se encontra aqui na rua Luiz Nuno de Assis Fazendo então essa grande obra aqui no bairro E lógico, nós estamos então hoje com o diretor, o Neto, do DMAI Do Departamento Municipal Autônio de Água e Esgoto Vai explicar para a gente a importância, Neto Primeiramente, eu gostaria de agradecer você com a atenção com a nossa Ponteira Rádio Web E gostaria que você falasse então da importância dessa obra aqui para o bairro São José Estadeu Bem-vindo à nossa Ponteira, Neto Bom dia, bom dia Sardinha, bom dia ouvintes da Rádio Web, Ponteira É uma obra que ocorreu aqui um aprofundamento da pavimentação da rua Consequentemente aí das chuvas torrenciais estão caindo, né? Não só na cidade, mas como toda a região Isso traz problemas de drenagem, afundamento de ruas Não somente na cidade de Orofino, mas em outra cidade também E um dos casos que ocorreu aqui em Orofino foi na rua Luiz Nunes de Assis Houve um afundamento da rua O pessoal procurou a Prefeitura Municipal, procurou o pessoal do DEMAI Nós, como diretor do DEMAI e também a diretora Vanessa da Secretaria de Obras Sentamos, conversamos e alinhamos um cronograma para executarmos juntos essa obra Então é uma obra que está sendo executada juntamente com a Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal de Orofino E o DEMAI, né? Na sua gestão, representado por minha pessoa Estamos trabalhando aqui numa melhoria de drenagem para o vial O que ocorria nessa rua? As BLs, né? Bocas de Lobos, tradicionalmente chamadas Ficavam apenas aqui na parte de baixo da rua Já na interligação da perimetral desta avenida Não havendo captações de drenagem mais acima O objetivo dessa obra e dessa parceria é que a Prefeitura faça, né? Todo o trabalho de remodelagem da via, pavimentação E o DEMAI, na sua atribuição, fazendo aqui a melhoria na rede de drenagem Prolongando essa rede até a próxima esquina Para poder melhorar a captação dessa água de chuva E evitar que possíveis danos futuros possam vir a causar a rua Então é uma obra que está sendo executada pelo DEMAI Em parceria com a Prefeitura Municipal Teve início na data de ontem Hoje a gente está na fase da construção da rede A drenagem vai ser feita para captar essa água da parte de cima do Conjurras Ela corre por cima do calçamento E quando ela encontra uma abertura Ela tira toda a areia da base do calçamento E traz esse transtorno, ela cede à rua Então com essa drenagem, ela está sendo feita para retirar essa água da parte alta ali Já é antigo, desde o loteador que não houve essa infraestrutura E agora está concluindo para que sancione esse problema Que resolva esse problema Para evitar esses danos que está dando aqui com a chuva Que infelizmente também a chuva está sendo em volume mais alterado Então não está tendo vazão suficiente Porque é muita água É muita água devido ao próprio natureza Que nós estamos passando por aí Até com uma drenagem muito maior Ela não está suportando a capacidade Ela está na turtles ureira Então joga Ela está Ela está Brota A Ela está ICK